Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo sobre cabelos descoloridos, cabelos tingidos, cabelos desamarelados aqui no meu canal. Eu usei o reativador da cor que vem no kit da tintura Coleston 121. Esse aqui é o kit da tintura, foi a tintura que eu usei, né, pra fazer o meu loiro. Tem o vídeo e eu vou deixar aqui no card de eu usando essa tintura. E nela vem alguns produtos, assim, além da tintura, da oxigenada, vem também um tratamento pós-coloração e esse reativador da cor. Como eu usei dois kits, eu ainda tenho mais um reativador da cor. Eu já usei, eu fiz uma misturinha, não usei ele puro no cabelo, então pra ver como o meu cabelo estava e qual foi a misturinha que eu fiz, é só seguir assistindo o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mostrar como é que está meu cabelo. Essa é a situação do meu cabelo, deixa eu mostrar aqui atrás. Depois que eu pintei o cabelo, eu já fiz mais uma global. Eu acho que o vídeo já tá no canal. Mas a questão é a seguinte, hoje eu resolvi usar o reativador da cor que vem na Colestom, esse novo, né, que veio no kit que eu usei em dezembro. Eu vou usar o reativador da cor e eu vou misturar nesse metade aqui que eu tenho do tratamento pós-coloração. Então, tratamento avançado para reparo dos danos ultra, tá? Vou misturar tudo que tem aqui, que é mais ou menos isso, com tudo que vem no sachê de reativação da cor, reativador de cor. Aplicar no 15º dia, já faz bem mais, né? Para redução do efeito alaranjado. Eu vou lavar o cabelo com shampoo e, então, aplicar essa misturinha. Vou fazer a misturinha agora com vocês. Vou fazer essa aplicação no banho mesmo, deixar a gira de uns 5, 10 minutos. E, então, eu volto para mostrar o resultado. Já achei bem interessante, porque antes ele era de uma cor mostarda, né, e agora ele é roxinho. Então, eles entenderam aí a insatisfação das consumidoras e alteraram essa questão. Vou misturar. Na verdade, ele está mais para azul do que para roxo. E, tudo bem. Vou lá fazer a aplicação. Gente, eu acho que o meu cabelo desamarelou Master Blaster. Quando eu apliquei essa misturinha, o cabelo começou a ficar, assim, meio matizado. Até parecia que ele ia ficar um loiro mate, que estava dando uma fechada no tom. Mas, depois de enxaguado, o resultado é esse aqui, gente. Um cabelo super clarinho. Claro que aqui é um cabelo que passou por uma segunda descoloração, né? A tintura, o cabelo desbotado da tintura é aqui no comprimento. Mas, ainda assim, eu acho que ele deu uma desamarelada muito boa e ainda deu uma reavivada no loiro. Eu gostei bastante desse resultado, sem falar que o meu cabelo está muito perfumado, muito sedoso, macio, com esse caimento aqui, ó, de cabelo, esse peso do cabelo saudável, né? E eu sinto que também ficou brilhoso, eu sinto que deu uma tratada no meu cabelo. Mas, é aquela coisa, eu não usei o reativador da cor puro. Eu fiz a misturinha com esse tratamento aqui, que tem na tintura também, que é o tratamento avançado para reparação dos danos ultra, né? Que é um tratamento pós-coloração. Ainda tenho um aqui, né? Afinal, como eu disse, eu usei dois kits. E mais um reativador da cor, gostei bastante. E, como foi que eu apliquei? Eu fiz essa misturinha, lavei o cabelo só com shampoo e espremi bem o cabelo para tirar o máximo de água e comecei a aplicar. Foi bem emoliente. Foi bem emoliente. Eu senti o cabelo na hora se soltando, ficava gostoso, assim, ó, de passar os dedos. Eu enluvei bem. Aí, eu senti, assim, uma necessidade de sair do banho para aplicar direitinho nos fios e também para ver a cor que estava ficando. Gente, principalmente aqui onde está descolorido de novo, embranqueceu, assim, quase que instantaneamente. Foi incrível, assim, eu fiquei bem empolgada. Aí, eu estava aplicando, dividi o cabelo em dois, assim, né? Tinha aplicado aqui, depois aqui. Mas, como eu fiquei empolgada, daí eu comecei a separar o cabelo em mechas, apliquei bem direitinho. E essa misturinha com esse tratamento da pós-coloração, né? E estava dando uma encorpada nos fios, sabe? Eu senti que deu uma encorpada. Ficou o cabelo muito bem enluvado. Rendeu. Que eu também achei que era uma pouca quantidade, né? São 22 ml, né? Então, até achei, assim, ai, será que vai dar para todo o cabelo? Mas, misturando com metade desse aqui, que tem o quê? 40 ml, deu uma quantidade suficiente para todo o meu cabelo. Então, como eu já tinha saído do banho, eu resolvi esperar 30 minutinhos com essa misturinha agindo nos meus fios. Depois, enxaguei e passei condicionador. Não precisava, porque meu cabelo estava bem condicionado. Bem desmaia cabelo mesmo. Mas, é uma coisa, é um cabelo já descolorido, né? Todo o cuidado é benéfico. Então, eu achei por bem, né? Passar ali o condicionador para dar aquela selada nas cutículas e tal. Saí do banho e apliquei o protetor térmico da Cavalo Forte. Apliquei nos fios e deixei o cabelo ir secando. Ele secou quase, assim, que 60%, 70%. Então, eu vim com o secador fazendo a escova e já o cabelo ficou aqui, ó. Com essa voltinha que eu acho muito bonita. Quando o meu cabelo não está muito jeitoso, ele fica mais para reto, sabe? Fica um liso em que as pontas ficam muito paradas. Eu não acho bonito. Eu gosto dessas voltinhas aqui na ponta. E, quando o meu cabelo está bem hidratado, bem condicionado, ele fica jeitoso desse jeito. Então, gente, eu adorei. Eu até vou fazer uma comparação com o meu cabelo antes de descolorir, que eu já sentia que ele estava perdendo esse jeitoso aqui. Principalmente por como estava ficando as pontinhas. E agora, depois desse tratamento, o cabelo deu essa reavivada. Eu mostrei o antes, né? Vamos ver agora o depois em todo o cabelo. É bem interessante de ressaltar que ele não é roxinho, sabe? Eu não achei ele roxo. Eu achei ele mais para azulado. Ele tem um tom mais azul, o que faz sentido, né? Para desamarelar é o azul, para desalaranjar é o roxo. Se não estou enganada, vou procurar aquela roda das cores complementares e a gente tira as dúvidas. Mas, para mim, o tom dele é bem mais para um azul bem intenso do que para o roxo em si. Mas também é só um detalhe, porque, gente, presta atenção nessa desamarelada blaster que aconteceu aqui. Estou falando isso, estou enfatizando que ele é azulado e que para algumas pessoas ele é até mesmo roxo. Porque nem sempre foi assim. Como eu disse, eu já uso a Colestom há um bom tempo. Eu usei essa aqui, que foi a 121, mas eu até tenho aqui para mostrar para vocês uma caixinha da Colestom 91. Que saudade dessa tintura, por favor. Se alguém souber aonde tem, me fale que eu gostaria muito de comprar, porque é uma cor que eu gosto muito. Loiro cinza ultra claro 91 da Colestom. Não encontro mais em parte alguma. E aqui, essa caixinha está cheia desses, ó, tem até umas luvinhas aqui, ó. Ela está cheia desses reativadores da cor. Porque vinha com as Colestoms que eu usava, né? Mas eu não usava para reativar a cor justamente por eles serem de uma cor mostarda. É um creminho meio alaranjado, que quando eu usava no meu cabelo, ele dava uma tonalidade mais para o amarelo. Eu tenho até vídeo aonde eu mostro esse efeito desse reativador da cor amarelado nos meus fios. Vou deixar o link aí, se eu encontrar também o trechinho, eu compartilho aqui com vocês. Ele é para ser usado 15 dias após a coloração. Gente, já faz mais de mês que eu usei a coloração. Já até descolori de novo a raiz e só agora eu lembrei de usá-lo. E o resultado foi incrível. Muito bom. Eu ainda tenho, como eu disse, esses aqui. Acho que eu vou acabar usando, porque eu tenho, vou usar, né, gente? Mas com certeza eu prefiro muito mais ele agora, com esse upgrade. É legal porque a Coliston ouviu as reclamações das clientes, das loiras. Percebeu que a gente não queria tonalizar de dourado o loiro e sim neutralizar os tons amarelos. Então ele deu esse upgrade aí e nos trouxe um reativador da cor azulado, arrocheado. E muito bom também na questão de tratamento. Mas, mais uma vez, eu também usei com esse creminho, que sempre foi muito bom. Muito incrível. Então, assim, um tratamento muito bom para o meu cabelo, que agora passou até por uma segunda descoloração global. Tá muito bom do toque. Eu estou muito satisfeita com essa desamarelada que deu. Estou bem feliz com o resultado. Então, está aprovado, sim, o reativador da cor. E se eu encontrar novamente essa tintura 9.1, com certeza eu compro. Mais uma vez, se tu curte esse tipo de vídeo, se tu gosta desse conteúdo de cabelo loirístico, cabelo quimicamente tratado, já deixa um like nesse vídeo. Deixa também um comentário. Lu, eu não sei o que comentar. Então, deixa um emoji. Deixa um emoji, deixa um oi Lu, eu estou aqui. Porque é importante para mim saber quem está me acompanhando aqui nos vídeos. Sem falar que isso motiva também, né? Ver os comentários nos motiva a continuar produzindo mais conteúdos. E se ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, também já se inscreve. Porque está vindo uma avalanche de conteúdos nesse tipo aqui de cabelos loirísticos ou de cabelos quimicamente tratados, que precisam de um carinho mais especial. Eu ainda não decidi o que foi que eu gostei mais. Se foi essa desamarelada incrível que deu nos meus fios, ou se o tratamento incrível que proporcionou no meu cabelo. Mais uma vez, gente, olha isso aqui. Estou bem felizinha. Eu andava bem desanimada com o meu cabelo, o tom, a raiz, por o que tocar, a saúde. E agora, hoje, depois desse tratamento, finalmente eu sinto que... Ai, tá legal. Gostei. Se vocês têm dicas de tratamentos, coisas que vocês gostariam que eu trouxesse, assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal, deixem nos comentários, lembrem do like, de compartilhar, de se inscrever. Fiquem todos com Deus e se mantém saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.